Começa agora o quadro Forroco Nunca Bez! Nunca mais eu tenha feito isso e hoje eu vou fazer o inap... Ei, boa tarde! Poxa, canta aí! Caralho! Tudo pronto! Passa no som! Safonda! Tudo ok! Vamos começar o forró! Vamos levar a pala na mão! Levanta assim, passinho! Ai, que boa! Vou gravar o que eu tô junto! Tá ficando meu bem! 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 Música Pega! 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 Porra vai pegar! Aita! E hoje eu acorde visando a vida Lá da minha ex DJ maluco E eu estou lá A melhor parte, a melhor parte Pode o mundo, pode Fica na rede, desapechou Fica doido, fica doido Pede a razão E eu adianta marketing E agora, né? É, na noite E mais um grupo de ave E mais um desatado Da pessoa ser deitão É, na noite E o meu jogo de velha É, na noite E mais um grupo de ave Da pessoa ser deitão É, na noite Galera, eu tô muito feliz de estar aqui em casa Fazendo o que eu gosto Acho que muitos seguidores Aqui em casa Muitos seguidores Desculpa Muitos seguidores chegaram agora E não me conhecia de antes Eu sempre fiz isso, sempre brinquei Sempre gostei de tocar Hoje eu tô sem tempo de fazer isso Por conta do projeto do Cabez Que eu reativei de novo E eu sou o cara de frente Então eu tenho que estar em frente de muita coisa Mas minha vida é essa E eu nunca vou deixar de fazer isso aqui não Nunca, nunca, nunca Porque eu tenho o prazer de fazer isso aqui E orgulho mesmo Isso aqui é onde tudo começou, filho Não dá pra acreditar Amor quando você me diz O que vai me fazer Um dia é um homem feliz Que o seu tempo acabou Agora você tem que ter Sentir É soma de uma vez Sair da sua vida De avaliar De avaliar De mim Mas pra viver assim A solidão A solidão